BALANÇA BALANÇA, BALANÇA BALANÇA EMPINATINHA 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 IMPINATINHA UUUU Cê pega a chão Chegou pra encolher tudo que tiver Cê lá de rica é foda BALANÇA 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 Estilo pega a chão de santa cruz BALANÇA Andréa e Cristina EMPINATINHA 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 Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Um abração pra minha galera aí Da Rádio Central Todo mundo aí, todo mundo faz, todo mundo vem Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Eu não lembro Cuidado se eu ando um pouco, solta a vizinho a eles Embagado, bicho Vizinho pra mais prazo que tu Vai É toda santinha, só pra xarim dançar Um beijinho na boquinha Se liga aí, galera Do vídeo do verão Balança, balança Ela é bonitinha É toda santinha, só pra xarim dançar Um beijinho na boquinha Se liga aí, galera Do vídeo do verão Eu tô em camuzinha Você é porrada, pernação Vai, 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 vai Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Vai, vai Llelelelelelelelelelelelelelelele Hey! Tire no deu Rapaz Eu tô sem palavras Arrocha Balança, balança, balança Devagarinho, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Envinadinha, vai E finadinha vai, 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 e Agora bota o dedinho na boquinha, vai E pinadinha, vai E pinadinha, vai E pinadinha, pinadinha, pinadinha A pegação se transformou nela agora Atenção, balança no nível 1 Vai, vai, Kimba, Kimba, no nível 1, no nível 1, no nível 1, vai Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai, 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 vai No nível 2, no nível 2 No nível 3, no nível 3 No nível 3 No nível 4, no nível 4 No nível 5, no nível 5, no nível 4 Quem gostou dá um gritão